Giro Perfil está de volta e você me acompanha agora com o quadro Meu Umbigo no Fogão com meu Maridex, o Hélito Espanha. O Hélito é com você. Fechou? Tá valendo? Meu Umbigo no Fogão está de volta e hoje nós temos uma menina. Olha, todo mundo fala, o programa só tem homem e eu vou convidar aqui hoje essa moça fantástica, Mariana Veiga. Obrigado pela presença. Conta pra nós, o que você vai fazer aqui hoje? Então, eu vou fazer hoje um brigadeiro fit. Brigadeiro fit. Eu nunca comi na minha vida. Conta pra nós, o que é que tem ali? Deve ter café ali. Não. Isso é cacau em pó. Biomassa de banana verde. Como é que é? Parou, parou, parou. É um produto saudável. Biomassa de que? De banana verde. Biomassa de banana verde. Ô, Plínio, se vira, velho. Quer saber o que é biomassa de banana verde? Você vai mostrar isso aí. Vamos lá, Mariana. Vai chegar. Bora lá. Vamos brincar de cozinhar. Vamos lá. Vai dar certo. Vai dar certo. Já sei que tem gente que não consegue acender. Ah, não, é só de brincadeira comigo. Depois que você coloca o óleo de coco, dá uma quesce dele, já derrete o que você põe todos os ingredientes de uma vez. E me conta, onde você aprendeu a fazer isso? Porque isso não é uma coisa comum, né? Não. Brigadeiro fit. É. Você tava contando aí o que você faz na tua casa pro teu menino, é o Lucas. Faço, Lucas. E aí as crianças comem e nem desconfiam. Agora só não pode assistir que eles vão ficar sabendo, né? Muita piada! Gente, só pra mostrar aqui, ó, a biomassa, às vezes ainda fica uns pedacinhos, tem que ir soltando, viu? Gente, olha lá, ela tá virando, ficando super cremosa. Tem que ir quebrar a biomassa, senão ela não derrete. O Plinio vai filmar, mas o Plinio gosta de carne, sabe? O negócio dele é carne. É. Ó, vou tirar um pouquinho do fogo, porque o seu fogo baixo é bem potente. E aí eu preciso... E aqui o meu fogão, meu fogão aqui não é Nutella, não. Eu quero ver, eu quero ver minha edição, explicar o que que é biomassa. Essa açúcar temerária. Não. Demerária. 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 Ou é demerária? Demerária. Demerária. Como a sua panela, ela é antiaderente, ela, obviamente, ela vai soltar o fundo mais fácil. Mas eu preciso que o ponto fique um pouco mais massa pra eu conseguir enrolar depois, tá? Já tá cheirando a brigadeiro, sente aí. Sente aí, sim. Uau! E aí, então, eu vou mostrar que dá pra gente fazer algumas apresentações. Aí, vamos lá, aí você já tirou do fogo, aí agora não tá mais com o fogo, só tá descansando. Isso. Pronto. Pronto? Só que a gente, pra comer nessa temperatura, né? Não, né? Não dá. Eu vou colocar aqui num potinho, gente, pra gente levar pro congelador. Vamos lá. Pra vocês falarem, hein? 3, 2, 1, ok? Valendo. E aí, Mário? Tirou do congelador? Tirou do congelador. Agora nós vamos enrolar. Nós somos chico, nós tiramos lá do freezer. Do freezer. É. Vai lá. É cuidadoso. Olha lá. Nossa, ele limpando tudo aqui, bicho. Mariana, que maravilha. Ficou lindíssimo. Olha. Meu umbigo no fogão vai ficando por aqui. Mas antes, tem uma surpresa pra você. Opa! Olha só. Já, já eu vou experimentar isso aqui, que tá divino. Cadê a minha surpresa? Gosto de surpresas. Mário, todo mundo que vem aqui, recebe o nosso, pode ser um quadrinho ou um descanso de panela. Legal. Que você vai levar aqui com muito carinho, muito amor. Meu umbigo no fogão. Nossa, lindo. Vou aguardar. Bonito, né? Muito legal. Obrigada. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Delícia de receita, Wellington. Vai fazer pra gente lá em casa, hein? E você? Tá afim de dar um giro comigo? Quer que o giro vá até a sua cidade? Mande a sua história pro e-mail que tá aparecendo aqui na telinha. É giroperfil.com.br que a nossa equipe de produção entra em contato com você. Giro Perfil vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Continue nos acompanhando pelas nossas redes sociais através do portal de notícias perfilwe.com.br e pelas redes sociais da Rede Mais Record TV. Acompanhe também as minhas redes sociais através do meu blog, alessandraespanha.com.br. Você vai encontrar muito conteúdo sobre moda, etiqueta, tendências e comportamento. Na semana que vem estarei de volta com outro giroperfil repleto de conteúdo pra você. Um beijo. Um beijo. Um beijo.